Repare no detalhe, Sérgio Alves no banco de reservas. Mas o que ele está fazendo aí? Pergunte ao Zé Teodoro. Lógico que ele é importante para nós, mas dentro da parte tática, na parte técnica, no momento para o jogo, nós achamos melhor utilizar depois. O titular virou reserva. A opção do nosso treinador, lógico que para mim está sendo a novidade, mas tudo na vida é até a primeira vez. No Fortaleza, detalhe em doze dupla. Reservas viram titulares. Rodrigo Mendes já sabia. A gente já tinha trabalhado essa formação e estávamos preparados. Acho que vai ser um grande jogo. Marcelo Nicásio foi pego de surpresa. Quase não dava tempo de amarrar as chuteiras. Deixando ela bem amarradinha aí para pegar direitinho na bola? É, deixar bem apertadinha para que a gente possa ter facilidade de acertar um bom chute hoje. A arbitragem é novidade. O carioca Wagner Tardelli é mais um detalhe no Clássico Meio. O detalhe é a gente estar sempre atento, estar bem descansado, acumular 20 anos de experiência. Esse não é fórmula de bolo, mas são os ingredientes onde o árbitro com 21 anos de carreira tem para praticar o futebol aqui e com certeza empenhar um bom trabalho. É, Clássico é mesmo uma coleção de detalhes. E bastou apenas o primeiro ataque. Marcelo Nicásio, do Fortaleza, amarrou o cadarço e colocou a bola ali, acordando a coruja. 1 a 0 em Fortaleza. É, ele amarrou o cadarço direitinho. Enquanto isso, Sérgio Alves sentado, aquecendo a paciência. O que será que está passando na cabeça do atacante? Uma cabeça de Nicásio passa a oportunidade do segundo gol. Detalhe do Clássico Rei, do ano de atacantes, dentro e fora de campo. O que é mais atrativo que isso, só quando o Sérgio Alves entrar. O torcedor também está impaciente. Quanto tempo você aguenta esperar ainda? Eu não sei, vamos deixar, vamos deixar, com o nosso treinador, ele sabe na hora de utilizar. Toda arma tem o momento certo para ser utilizada. Reparou no detalhe Sérgio Alves amarrando o cadarço. Olha a coincidência, Nicásio fez o mesmo. É um aqui, outro lá. Definitivamente separados. É chegada a hora. Doze minutos do segundo tempo. Sérgio Alves vai para o jogo. Nicásio já tinha saído. Clássico é mesmo, cheio de detalhes. Primeiro ataque, na mesma trave. Agora, Sérgio Alves, de cabeça. A bola em ponte aérea. Aterriza na cabeçada de Sérgio Alves. Tudo igual nos detalhes. Fortaleza e Ceará é sempre assim. Mas atenção para um detalhe. Cadê os cartões? Clássico rei sem amarelo e vermelho é novidade. Por falar nisso, prepare-se para a mais nova invenção da arbitragem no futebol cearense. Aos 28 minutos do segundo tempo, Magno Tardelli decreta uma parada líquida para os jogadores beberem água. Só faltava essa. Forte calor que está, os jogadores estão esperando muito e já desidratados. Quando a gente sente sede, a gente já está no processo de desidratação. Então, a parada, por incentivo meu e determinação minha, depois eu aqueci sem problema. Ah, agora não falta mais nada. Clássico empatado, tudo igual nos detalhes. Parada para beber água. Melhor parar por aqui. E deixar o resto da emoção para domingo, no Castelão.